assunto, estamos recebendo a presidente da Atapel, a Silvia Cun. Tudo bem, Silvia? Bem-vinda aqui à Rádio Independente, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos. Bom dia. A gente está muito feliz de poder estar aqui na Rádio Independente, mais uma vez divulgando um pouquinho o nosso trabalho, o que faz a Associação dos Aposentados e a nossa festa, que é uma comemoração anual, onde a gente congrega todos os nossos aposentados, que esse ano teve que ser, infelizmente, transferida devido à enchente, né? Ela acontece sempre em setembro e foi naqueles dias que Lajeado e toda região estava bastante impactada com todos os acontecimentos. Por isso, então, ela estará acontecendo agora no mês de novembro, no dia sete. E, presidente, então, já detalha para a gente qual a programação do evento? Nós temos, assim, em primeiro lugar, sempre festejar, né? Festejar mais um ano que a gente pode estar junto com os nossos aposentados, com os nossos pensionistas, nossos idosos, para comemorar essa integração que a gente faz. A nossa programação da festa começa às nove horas com uma assembleia geral, onde a gente faz sempre a nossa prestação de contas, que é importante que o nosso associado saiba o que entrou de financeiramente, né? Da sua colaboração na nossa associação, o que é feito com esse dinheiro, como ele é, né? Gasto, como se usa esse dinheiro. Então, é muito transparente, é feita essa prestação de contas, onde o associado, então, se integra de todo o funcionamento da associação. Depois dessa assembleia, então, nós temos os nossos convidados, vem o presidente da Federação do Rio Grande do Sul, o professor José Pedro Kuhn, que sempre nos prestigia e foi um dos fundadores aqui da nossa associação, da Atapel, que vai estar presente, junto com demais presidentes de várias associações de todo o Estado, que também prestigiam sempre a nossa festa. Além dos nossos associados, que são nossos principais, né? Convidados, porque é para eles essa festa, é um momento em que a gente pode confraternizar, que a gente pode estar junto com eles, fazendo um momento alegre, um momento feliz. À tarde, nós temos, nós vamos ter uma apresentação de arpas também, com o nosso grupo de arpas, aqui, as Arpas Guaranis, aqui do Vale do Taquari, e à tarde nós temos o tradicional baile, né? A apresentação das nossas rainhas, também, nós temos a nossa rainha, que é a Lairi Bassani, que ela foi, ela foi eleita Miss Rio Grande do Sul dos Aposentados. Então, isso para nós é uma honra, é a primeira vez que Lagiado consegue esse título de Miss Rio Grande do Sul dos Aposentados, pela, que está sendo muito bem representado pela Lairi, que é a nossa associada e tinha ganho aqui no nosso evento do ano passado. Agora, semana que vem, nós estamos indo para o Costão do Santinho, Santa Catarina, num evento a nível nacional, onde ela estará participando, então, como candidata do Rio Grande do Sul, ao Miss dos Aposentados, então, a nível nacional. Então, a gente está numa torcida bem grande pela nossa candidata, para que a gente consiga trazer esse título para cá, né? Mas, só já estar concorrendo e já ter ganhado o Miss Rio Grande do Sul, para nós já é uma honra e a gente parabeniza ela aqui porque ela está representando muito bem a nossa entidade. Vamos falar dos números atuais da Atapel, Ana Silvia. Quantos associados temos, quantas pessoas que a Atapel está representando e também a condição atual, né? O valor que está vindo, a questão de sempre se rediscutir, o valor que vai ser repassado, questão ligada ao salário mínimo, os aposentados, como é que está a vida do aposentado hoje aqui no nosso Vale do Taquari? Ainda no Vale do Taquari, nós podemos dizer que o nosso aposentado, né? Ainda tem, né? Uma vida boa, por assim dizer, né? Em vista do que a gente sabe que acontece em outros estados, em outras regiões. mas ele poderia estar muito melhor, né? A gente sabe que o salário mínimo está defasado e o nosso aposentado, ele vive basicamente deste salário mínimo. Hoje o nosso aposentado, o nosso pensionista, ele é o esteio de muitas famílias, né? Essa, isso mudou uma época e não tinha isso, né? Mas agora ele é o esteio de muitos filhos e de muitos netos que não têm trabalho e que dependem deste salário mínimo para sobreviver. Então, ele está sendo castigado neste sentido, né? De não poder usar o salário, além de ser baixo, não poder usar só para ele. Ele usa para ajudar a sua família. Nós temos em torno de 1.300 associados e a nossa associação, ela procura fazer um trabalho social, ajudando muitas vezes o que é o trabalho das prefeituras, do estado, né? Porque nós temos vários convênios médicos que o nosso aposentado pode usufruir, convênios com laboratórios, com dentistas, que facilitam um pouco a vida deles, né? Eles têm um custo mais mais baixo nestas consultas, para poder estar indo no seu médico, para poder ter esse controle, que é muito importante, né? Que muitas vezes ele deixa de ir no médico porque não consegue, porque não tem, financeiramente não consegue suprir. O INSS muitas vezes também é demorado. Então, é uma ajuda que a gente tenha, né? Junto com o estado, junto com as prefeituras, nós estamos aí também para ajudar na parte, não só na parte social, mas dessa parte da saúde, que é muito importante nesta idade. São 1.300 associados, como você colocou, né? Quais são as principais metas do sindicato para daqui para frente? As nossas metas é sempre procurar o maior número de associados, agregar o maior número de associados e fazer com que eles vejam na associação, uma aliada nesses anos de vida dele de aposentado. Nós temos lá, como na área de lazer e que também promovem a saúde, nós temos nas nossas salas lá, pilates, que a gente oferece para os nossos alunos, né? Que a gente sabe que é uma metodologia bastante eficaz para o aposentado não ficar parado, para ele manter os músculos ativos, manter uma atividade ativa, que é uma coisa muito importante. Nós temos também, nós estamos terminando uma sala onde a gente vai fazer oficinas e nessas oficinas, então, nós estamos até pegando próprias ideias dos associados, né? Oficinas de trabalhos manuais, oficinas de um psicólogo, uma pessoa que possa vir dar alguma palestra, né? De como ele pode estar interagindo mais na sociedade, como ele pode ter uma vida mais saudável, né? Então, essas são algumas das metas que a gente quer para o próximo ano, né? Algumas já estão em prática e outras que vão começar no próximo ano. A senhora falou no INSS, tem inclusive um novo prédio sendo construído com mais acessibilidade, com mais infraestrutura, mas a gente sabe que muitas vezes demora para conseguir essa análise, essa avaliação por parte do médico, enfim. Como é que está a situação envolvendo o INSS aqui em Lajado para os aposentados, essa dificuldade e se vocês imaginam que isso vai melhorar a previsão é de que o prédio seja entregue agora em dezembro, né? Para ter uma condição melhor de atendimento. É, eles assim, não conseguem realmente, a gente sabe que aposentado tem uma dificuldade muito grande na parte digital, né? E o INSS aqui não está atendendo, né? Quando atende, eles têm muita dificuldade de conseguir esse atendimento. Então, isso também é uma coisa que lá na Tapel eles conseguem essa ajuda. Eles têm, quando eles têm alguma dificuldade quanto a essa conexão com o INSS, a gente faz através, a nossa secretária está lá, ela ajuda para que eles consigam fazer os seus agendamentos de consulta, os seus agendamentos médicos, então também é uma parte que nós conseguimos auxiliar bastante o nosso aposentado. E a gente espera realmente que com o novo prédio, com essa acessibilidade que eles estão realmente prometendo e com mais funcionários, se Deus quiser, que eles consigam ter um acesso facilitado, né? Para melhorar realmente as condições de cada um. Presidente Silva, você colocou que os associados podem procurar informações na sede da Tapel, né? Onde fica a sede e qual o horário de funcionamento? A nossa sede, ela fica na Rua Fialho de Vargas, 320, é na sala 902, é a nossa sede administrativa, mas nós já adquirimos três salas, né? Nós temos três salas nesse prédio, então essa sala é a nossa sala administrativa, nós temos a sala onde funciona o pilates e as ginásticas, e a outra sala que eu disse que então vai ter as oficinas que vão ocorrer a partir do próximo ano. Mas eles podem chegar lá no horário da manhã, das 8 às 12 horas, nós temos sempre a nossa secretária, nós temos todo o pessoal da diretoria junto comigo, né? Eu sou a presidente, mas represento aqui uma diretoria com 18 pessoas que nos auxiliam neste serviço, que é um serviço gratuito, é um serviço voluntário, que a gente faz justamente, é uma parte social que a gente se compromete de estar aí auxiliando a nossa, o nosso município e a nossa região, porque nós temos associados de toda a região do Vale do Itacoari, né? Hoje ainda tinha lá pessoas de estrela, pessoas de encantado, tem pessoas de toda a região que vêm buscar esse auxílio aqui, porque não tem associação em nenhum destes municípios, né? Na região aqui é a nossa e em Venâncio Aires, que tem uma associação, e Santa Cruz do Sul, que por perto seriam as mais próximas que nós temos. Tá bom, Silvia, então, reforçando o convite aí para o dia 7 de novembro, o evento em comemoração aos 21 anos da Atapel? Isto aí, reforço esse convite, quero, gostaria de ver todos os associados, né? A gente não fez no dia marcado, que era 19 de setembro, que é a data do nosso aniversário mesmo, mas todos entenderam o motivo, que era um motivo justo, não tinha condições, mas espero todos os associados e todos os nossos convidados, inclusive rádio da Independente, nós estamos aqui deixando o nosso convite para que você se faça um presente, que olhem a nossa festa, né? E que possam também estar lá divulgando. Antes de, eu poderia dar mais uma palavrinha, eu queria dizer que nós também lá somos responsáveis por fazer a carteirinha de transporte dos nossos idosos, né? A carteirinha de transporte intermunicipal, a municipal é elagiado, né? Que tem a sua a sua legislação aqui, mas a carteirinha intermunicipal é a nossa associação, a Atapel, que é responsável por fazer. Então, toda pessoa que tem 65 anos ou mais, ela pode chegar na nossa associação, né? Ela tem que ter renda até três salários mínimos, 65 anos, ela faz a sua carteirinha e ela tem direito a duas passagens por ônibus de ganhar 40% de desconto, tá? Então, essa carteirinha é feita lá na nossa associação. A passagem interestadual é um direito do aposentado, é importante ele saber que a passagem interestadual, com 60 anos, tendo renda mensal de até dois salários mínimos, ele tem direito a duas passagens gratuitas por ônibus e as demais, se já foi duas, ele tem direito a 50% de desconto. Esta não precisa carteirinha, é só ter o, ele tem que ter o demonstrativo do INSS consigo e a sua identidade, ele pode ir à rodoviária e comprar a sua passagem. Então, são direitos que eles têm, que muitas vezes eles não sabem, nossa associação está aí para esclarecer. Nós temos lá também na associação assessoramento jurídico, gratuito, a consulta, para qualquer dúvida que nosso associado tenha. Vem até a nossa associação, na Rua Fialho de Vargas, 320, sala 902, turno da manhã, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Nós estamos sempre à sua espera. Eu agradeço já o convite de vocês aqui, esse momento de divulgação é muito importante para a nossa entidade. Muito obrigada. A gente que agradece a tua presença aqui, presidente Silva, desejamos muito sucesso no comando da associação e um ótimo evento no dia 7 de novembro. Muito obrigada, esperamos todos lá. Valeu, bom dia. Silvia Cun, presidente da Atapel, falando então conosco aqui na programação da Rádio Independente, saiu a atualização da leitura do Rio Taquari da